Olá, nós somos os Titãs e nós estamos aqui para leiloar essas quatro palhetas super personalizadas com o slogan da banda aqui. E uma pertence a Paulo Miclos, que agora também toca guitarra nos Titãs. Outra a Branco Melo, que é o baixista oficial. Sérgio Brito, que é o baixista exclusivo do Branco, que toca baixo nas músicas que o Branco canta. E a minha palheta. Então, essas quatro palhetas a gente está leiloando para quem der a resposta mais criativa para a pergunta que será feita. Pô, antes de mais nada, sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero, galera? Eu quero uma salva de palmas para o Titãs. Porque eles merecem. Os caras estão aí na corrida. Há quantos anos? Eu nasci e já tinha a música do Titãs. Uns 50 anos. 50 anos de carreira. E os caras continuam aí, firme e forte, pegando as mulher, tá ligado? Tudo casando aí, né? Botando os filhos nas mulheres. E ainda vem aí, lança disco e faz o negócio firmeza. E o Titãs é uma banda classe. E aí eles mandaram quatro palhetas, fizeram troca-troca louco de palhetas. E nós só temos duas palhetas. E aí eu dou a chance agora para a Fanny, a nossa estagiária espanhola chilena, se explicar. Por que eles deram quatro e nós só temos duas para dar para o público? Vou explicar. Porque a Tássia é fã de Titãs e se roubou. A Tássia é a sua versão mini-crack, né? A chatinha. Roubou, roubou. É, a Tássia roubou. É. Então tá bom. A Tássia roubou as palhetas. E que isso fique registrado, tá entendendo? O diretor homossexual, que é o novo diretor, anote isso na sua caderneta para amanhã você dar uma comida... Não, não vai, né? Vai porque você... né? Tudo bem. Mas você dá uma bronca nela, tá bom, diretor? Então, valendo essas duas palhetas, uma palheta serve... Você tem que responder a seguinte frase. Uma palheta serve para tocar, quatro palhetas servem para... É isso aí. Estamos entrando de volta no estúdio agora. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que atender o telefone. É assim que se faz. Eu gosto dessa equipe porque todo mundo é macho. Segura aí, machão. É o seguinte. A gente vai atender o telefone agora do cara que tá concorrendo às duas palhetas. Quero quatro, mas Tássia estagiária mala roubou duas. Sobraram duas. Façam as contas. É isso mesmo. Nós não somos tão inteligentes assim, mas nós somos apresentadores e a gente sabe a verdade. A gente é da MTV e a gente tá na TV e o que a gente fala é a pura verdade. Então, quatro menos dois é... Sete! Dois. É isso mesmo. Alô! Não diga alô! Diga! Tá um calor maluco! Alô? Tá um calor maluco! Você tá compartilhando com nós? Tá calor aí onde você tá? Não muito. Aonde você tá? Eu tô no Rio. Quem é que tá falando? É a Luisa Blaguete. Luisa Blaguete! Palmas pra ela! Palmas pra Luisa Blaguete! É isso aí. Luisa, aí no Rio não tá calor? Não muito. Você não sabe? Assim, aqui o termômetro Fahrenheit, o Wilson, explodiu aqui dentro desse estúdio. Você não tá entendo. Tá muito calor. Você tem... Assim, qual foi o lugar mais quente que você já foi na sua vida? Foi aqui mesmo. Aqui no Estúdio A, né? Nossa senhora, aqui mesmo é realmente uma boa resposta. Luisa, quantos anos você tem? Onze. Onze? Com essa voz? Qual foi a sua resposta, Luisa? Eu não sei. Você não sabe? Você não tá vendo TV? Eu tô. Então, você já aprendeu a ler, Onzeana? Já tem que ter aprendido a ler, hein? Lê aqui, ó. Lê aqui, ó. Segue a bolinha. Pra colocar embaixo do pé da cadeira pra não arranhar o chão. Boa resposta! E um close no pé da Fanny. Pra que teve um close no pé da... No meio do bagulho. Palmas pra Edmur. Palmas pra Edmur. Edmur é um câmera que faz a diferença, né? Ele capta a emoção, que é um close no dedão. Ele capta a emoção. Eu fico impressionado com isso. Luisa, você quer mandar um beijo pra alguém? Eu quero mandar pra Juzinha, pra Morgana, pra Kitty, minha professora de vôlei. E, Mião, manda um alváguas pra mim. Eu mando. Manda-se, senhora. A Fanny vai mandar. A Fanny está incumbida disso. Senão a gente vai fazer uma semana de close no dedão dela. Tá bom? Beijo pra você. Hasta la vista, baby. Ó, tá esperto.